Senhoras e senhores, queridos amigos do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Senhoras e senhores, nesta noite festiva é uma honra estar com vocês, principalmente pela oportunidade de fomentarmos a fraternidade, estreitar cada vez mais os nossos laços como cristãos. E também, em função do tema que nos foi delegado, que toca o nosso coração de uma forma muito especial. Deixe pequenos comentários, mas vamos fazê-lo com muito respeito e, acima de tudo, com espírito de gratidão. Aquele que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, nasceu na cidade de Lyon, Hipólito León Denizar Rivail, que depois ficou conhecido universalmente como Allan Kardec. São 215 anos em que estamos, a família espírita, comemorando o aniversário de nascimento desse grande vulto. E, para falar do nosso querido Kardec, naturalmente, somos convidados a refletir um pouco sobre o perfil deste grande homem. Numa expressão deixada por ele, em se tratando da educação, pois fora ele um grande educador, ele disse, A educação é a obra da minha vida. Posteriormente, a partir do ano de 1855, ele foi convidado por amigos insistentemente para assistir a uma reunião que acontecia na casa de um magnetista, também seu amigo, de nome do Sr. Rustam. E o convite foi para que ele assistisse uma sessão mediúnica, aonde os espíritos voltavam do alentúmulo para falar desta nova vida que era desconhecida na Terra. Ele já houvera se deparado com esse fenômeno que era a coqueluche do momento. As rodas dos intelectuais, no meio do povo, só se falava em espíritos que se comunicavam. E depois, de muita insistência, inclusive do seu amigo chamado Sr. Fortier, também um estudioso do magnetismo, ele resolveu aí, porque era um homem sério. E foi aí que começa, inaugura uma fase que veio, dá um up na história da filosofia do mundo. Pois bem, eu acredito que a maioria de vocês conhecem essa história. Mas, para falar de Kardec, nós também somos convidados a refletir um pouco sobre a história. Afirmam os espíritos, para Kardec, que o Espiritismo veio no tempo certo. Não podia ser antes e nem depois. A definir que houve um planejamento que foi orquestrado por espíritos que, na verdade, são tutores, coordenadores de todo o processo evolutivo do planeta Terra. E nós vamos também nos deparar hoje com uma realidade. Que o Espírito que coordenou todo esse processo do mundo espiritual foi o próprio Jesus. Que, na época, se apresentava como o Espírito-verdade. Essa revelação foi chegando gradativamente. E muitos espíritos, conhecidos na história, religiosos, filósofos, tratadistas, homens de ciência, foram se comunicando naquele período e todo esse processo, nas mãos de Kardec, se transformou num manancial para que ele desenvolvesse, então, a teoria espírita. Ok. E nós ficamos a pensar, hoje, com resultados de pesquisas muito sérias que têm sido feitas, principalmente de umas décadas para cá, quando, com o advento da internet, com a abertura da própria Biblioteca Pública de Paris, que disponibilizou um acervo espetacular em nível digital, o movimento espírita está sendo convidado a rever muitos conceitos. Porque a gente está descobrindo que a gente não sabe exatamente como que o Espiritismo surgiu. Tanto que é muito comum, no nosso meio, expositores ou livros definirem que os precursores do Espiritismo ou o movimento que teve uma importância capital no processo, ele está definido nos movimentos mediúnicos ou fenomênicos. e isso não é verdade em função do que a gente está descobrindo. Embora o fenômeno mediúnico tenha sido muito importante, porque foi através dele que Kardec foi se deparar com a realidade espiritual. Mas, mais do que fenômeno mediúnico, é necessário que nós possamos, interessados, estudiosos, que a gente possa mergulhar melhor em fontes seguras do que realmente estava acontecendo e por que que os Espíritos disseram que a época era uma época determinada, era uma época ajustada para que o Espiritismo nascesse. Pois bem, então eu não tenho tempo para fazer um apanhado da história, mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos. Allan Kardec ele nasceu no ano de 1804. Foi um período muito turbulento, muito confuso na história da humanidade. Lembrando que em 1789, a partir de julho, com a queda da Bastilha, instaura-se o que nós conhecemos como a Revolução Francesa. Revolução é essa fruto do desenvolvimento filosófico da própria história da humanidade, mas que se robustece quando filósofos reencarnam e vão dar um impulso na história do progresso filosófico-científico do planeta. surgem, então, aqueles movimentos que todos conhecem, com pós-inquisição, vem a reforma, contra-reforma, o rompimento de alguns filósofos com a igreja para iniciar um processo de uma ciência desvinculada do domínio religioso tradicional. E aí surge, por exemplo, figuras como Newton, Kepler, Galileu e tantos outros. Mas tem uma figura que se destaca na história que nos importa. Jean-Jacques Rousseau, que foi um grande filósofo iluminista. Podemos dizer que ele pode ser considerado um dos pais de todo esse processo que culminou com uma revolução moral que o Espiritismo veio secundar e que, passado 200 anos, ela começa a se transformar num movimento extraordinário nesse momento que nós estamos mudando o planeta. Pois bem, aquele período foi um período, então, muito difícil da Revolução Francesa. Mas, antes disso, falando de Rousseau, Rousseau foi um grande educador que teorizou muitas questões que depois foram desenvolvidas por outros filósofos que no século XIX, por exemplo, chegaram no ápice de levar o pensamento de Rousseau a definir uma matéria, uma área de ciência a ser debatida na escola, chamado Espiritualismo Racional. Onde, a partir do ano de 1830, em Sorbonne, e depois se espalhou por toda a França, os filósofos discutiam a alma, o espírito encarnado no corpo. Obviamente, naquele período, eles não tinham o que o Espiritismo veio definir mais à frente, o mundo espiritual, as questões morais. mas, sob o ponto de vista filosófico, reuniam-se para discutir metafísica, discutir até odisseia, discutir Deus, discutir o sentido da vida, mas, sob o ponto de vista da abertura para o lado espiritual, combatendo, inclusive, as teorias que surgiam no próprio século XIX, que hoje se espalharam nos meios acadêmicos, as chamadas teorias dos sensualistas, dos ideólogos, que projetaram alguns ilustres pensadores como Augusto Kant e o próprio Nietzsche a definir que nós somos subproduto do nosso cérebro, do nosso oquimismo. A nossa alma, na verdade, ela é o resultado de um caos material e esta filosofia nos remete a um comportamento materialista e nos movimentamos em cima da dor e do desejo ou do prazer e do sofrimento. Pois bem, nesse cenário o que se discutia era exatamente os princípios da moral sobre o ponto de vista do dever, pautada no desenvolvimento do livre arbítrio. E é muito interessante porque surgem figuras como Emmanuel e o Kant e tantos e tantos outros. Mas uma figura que é pouco conhecida no nosso mundo atual, Manet de Birran, que foi o pai da psicologia, na época uma psicologia experimental, que trabalhava não com esse viés terapêutico que temos hoje, mas que se discutia a questão do vencer os seus próprios limites a partir de concepções de foro moral. Abraçar o dever e definir as metas para sobrepor os próprios limites num processo evolutivo, constante. Obviamente, sabedor que temos os nossos desejos e temos os nossos medos, mas tudo isso são mecanismos a serem superados à medida em que os indivíduos vão definindo metas de vida. Foi nesse cenário que a educação era debatida sobre os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Nesse cenário, Kardec, em 1814, sai da cidade em que ele morava, que não era Lyon, alguns historiadores definem que ele vivera em Lyon, mas, na verdade, ele só nasceu em Lyon, porque ele morava numa cidade que era um cantinho rural, Bresset, chama-se cidade, e a mãe foi passar pelos procedimentos do parto em Lyon por uma necessidade, porque tinha uma cidade mais recursos. Mas, o que importa para nós é que, em 1814, a mãe e a avó enviam um menino que era a joia preciosa da vida delas. O garotinho Hipólite, ele é enviado para estudar com um dos maiores educadores da escola moderna. O nome dele, João Henrique Pestalozzi, daqui a pouco eu falo dele. Mas, antes disso, vou trazer um dado histórico pouco conhecido no nosso meio. Allan Kardec vai então nascer em 1804. Mas, em 1801, a mãe de Kardec, a senhora Jane, Jane Rivail, ela teve duros golpes. perdeu o pai alguns anos antes, decapitado porque ele era um gerundino, que era um grupo que contestava os jacobinos, aqueles que promoveram a revolução, mas que a revolução se transformou num processo muito complexo, tirânico e pautado em muitas ambições. Os gerundinos eram um partido político que era mais filosófico e que debatia os movimentos mais moderados. Os jacobinos que foram liderados por Danton, por Robespierre e pelo sanguinário Marat, que foi um general que instituiu o processo da guilhotina, aonde mais de 200 mil pessoas foram cruelmente assassinadas, esse grupo que bebeu do próprio veneno, porque todos eles acabaram sendo também guilhotinados, mas aquele momento de muita confusão, de muitas discussões, intolerância, isso passa muito no nosso mundo atual, e eu vou dar uma dica, muitos daquela época estão encarnados aqui, muitos ideólogos de lá estão conosco dentro dos nossos próprios lares, para não dizer que somos nós que muitas vezes repetimos atitudes que promovemos lá atrás, só que a revolução agora está sob o ponto de vista moral, mas o fenômeno é muito parecido, e ele se repete no tempo, continuo, nesse período então, o avô de Rivail foi decapitado em função da revolução francesa, e nesse ano de 1801, a mãe de Kardec sofreu um duro golpe, porque o filho mais velho dela, que tinha na época seis anos, a criança veio a óbito, e no mesmo ano, a filhinha mais nova, Heloise, também faleceu, ela perdeu os dois filhos, e o marido, um ano depois, ela já grávida, o marido, pai de Kardec, foi enviado, já, agora, sob o domínio de Napoleão Bonapá, ele foi enviado para a guerra entre França e a Ibérica, os países ibéricos, aonde Napoleão mandou 25 mil homens para invadir a Espanha, e foi um erro crasso, para repetir o nosso querido Marco Túlio Crasso, de Roma, um erro estratégico, que levou 10 mil soldados a morrer no meio do caminho, em função do ambiente inóspito, das montanhas que eles tiveram que enfrentar, frio, fome, etc. Não se tem notícia de como o pai de Allan Kardec morreu, mas ele era um dos 10 mil soldados. Esta mulher, Giane, a mãe de Kardec então, é impactada por essas ditas tragédias. Só que quando o marido foi para a guerra, ela grave, nasce Kardec em 1804, que não conheceu, portanto, nem seu avô e nem o seu pai. Ele não tinha irmãos. Em função desses acontecimentos, tanto a mãe quanto a avó se curvam para educar aquela criança com todo carinho, com todo esmero possível. Por que você está falando isso? Porque esse fenômeno, ele nos chama muita atenção para o início da missão deste Espírito. ele não tinha pai. Isso tem uma repercussão muito importante na formação de uma criança. Mas, também, por outro lado, duas mulheres se agigantaram para cuidar daquela criança. Obviamente, com seus limites, 1814, então, ele é enviado para estudar na melhor escola da Europa, com o grande Pestalozzi, que tinha na sua educação a metodologia de toda a teoria de Rousseau e de Maynard Birran, o pai da psicologia, além de um Espírito que depois se transformou na grande referência de Allan Kardec, Franz Anton Mesmer, o pai do magnetismo animal, que aqui na Casa Espírita tem uma repercussão dessa teoria, essa salinha aqui que vocês conhecem como a sala de paz. Pois bem, neste ambiente, Kardec vai ser formado por uma educação especial, que não é aplicada nos dias de hoje, porque a nossa educação é de formação de exército, formação de soldado, aonde você regurgita informações para o educando, exigindo memorização, repetição, para que ele desenvolva apenas alguns aspectos de inteligência, mas não educa o caráter e não trabalha princípios filosóficos da educação elevada, que aí a gente vai buscar princípios lá em Sócrates, por exemplo, da chamada maioêutica, do parto da ideia, aonde você leva o educando para que o educando desenvolva o próprio conhecimento e com isso ele vai adquirindo habilidades e vai se libertando num processo natural. Eu estou falando aqui de alguns princípios que se declama em verso e prosa da Revolução Francesa, liberdade, que a gente na Terra buscamos a liberdade sob o ponto de vista social, escrevemos até os direitos humanos e no estado atual de uma sociedade materialista utilitarista e de profundidade de pires, porque as palavras são esvaziadas, a filosofia do existencialismo sob o ponto de vista espiritual foram jogadas na lata de lixo, porque nós somos uma geração fast food, aquela geração que não tem profundidade, que utilizamos de acordo com os nossos interesses e substituímos como substituímos objetos, inclusive pessoas, basta ver como que a gente chuta o balde nas relações, o fazemos porque não temos verdadeiramente compromissos, que não compreendemos o valor, por isso eu não dou o real sentido, eu não compreendo o mecanismo importante de evolução em cada projeto que eu abraço na vida, fast food, porque a gente quer comer rapidinho, se alimenta, uma alimentação precária, não é assim? Quando você entra no McDonald's, vai no rapidinho, nem muito sabor, atende os objetivos e vai embora, é assim que a sociedade atual, na sua grande maioria, tem se comportado, repetindo os princípios da dor e do prazer, dor e prazer, é o tempo todo assim, o medo e o desejo, nós nos movimentamos sobre os arrimados nas manifestações emocionais e sentimentais, como os animais, quer um exemplo? Você tirar um cachorrinho da cadeira, você vai dizer, sai cachorrinho, medo, ou então, vem cá bilubilu, sai daí, vou te dar alguma coisa de gostosa, o cachorrinho sai da cadeira, você não dialoga intelectualmente, o cachorrinho sai da cadeira, não é assim? Sob o ponto de vista dos nossos impulsos em sociedade, nós temos agido muito mais vinculados aos comportamentos dos animais, do que na abertura para a realização como seres humanos, como que o ser humano se realiza? Vivendo como ser humano, e o que que norteia? Quais são os princípios? Qual é o sentido de sermos humanos? Trabalhando sobre o ponto de vista do desenvolvimento intelecto-moral, aprendendo a fazer escolhas, qualificando os desejos, dominando os instintos, paixões, e vencendo a si mesmo, e escrevendo a lei divina na sua consciência. a nossa companheira, no estudo anterior, falou de uma forma tão carinhosa sobre as leis de Deus, e muitos aqui podem até perguntar, que leis são essas? Está escrita no Corão? Está escrita na Bíblia? Lei de Deus está escrita no Livro dos Espíritos? Não, isso é um engano heteronomo das religiões que sufocam, que muitas vezes a gente não tem dificuldade até de interpretar, porque estamos vinculados, aprisionados a um sistema que constrange, que não te liberta, a lei de Deus está escrita na tua consciência, quem escreveu? Você, você vai escrevendo, você vai construindo a sua realidade, justiça é colocar as coisas no seu devido lugar, nós estamos nos movimentando em busca disso, justiça, a natureza tem uma expectativa quanto a justiça, então a sociedade espera a justiça de você, e a sua natureza íntima também espera a sua realização, diferente disto, você se desordena, você se desequilibra, vem a dor, vem o medo, vem a culpa, aí você vai comprar um livro de autoajuda, mereça ser feliz, e uns vão declamar, eu mereço ser feliz, e na sociedade, ninguém merece, não é assim? Isso não vai resolver o seu problema, pode continuar a comprar livro, gastar bastante dinheiro, mas isso não vai resolver o seu problema, sabe porquê? Porque Allan Kardec, naquele ambiente, foi aprender com estes filósofos, que enquanto nós não descobrirmos o sentido da vida, nós não vamos nos libertar, nós ansiamos pela liberdade, mas não sabemos lidar com ela, a vida é sagrada, é um culto permanente ao sagrado, e o que que é sagrado? religião? Não, sagrado, sagrado é uma palavra, que diz para nós que é uma função que dá sentido, função que dá sentido, que função é essa? Descubra, porque quando você descobrir o sentido, você vai trabalhar por ele, você vai dar a vida, aí, você vai preencher o vazio existencial, você vai encontrar a solução para vencer seus problemas, Kardec descobriu isso, quando em Iverdã, Pestalozzi, foi colocar em prática o que Rousseau falava lá atrás, sobre a religião natural, qual que é a religião natural? A que parte do coração, não é a religião que está lá fora, aliás, as religiões cumprem um papel fantástico, sob o ponto de vista da integração entre os seres, nos fazendo lembrar do divino, da vida futura, cada um com a sua doutrina, mas a religião que vai te libertar é a do coração, e a dica Kardec aprendeu com Pestalozzi, que é praticar o bem, Emmanuel Kant, um filósofo, que eu citei aqui anteriormente, ele dizia que para isso nós precisamos exercer a vontade, e o que que é a vontade? exatamente a motivação para você operar diante da descoberta que você está lutando por ela, conhecer a si mesmo, olhar para dentro de si, então não está lá fora a solução, está aqui dentro, o espiritismo com Kardec vem inaugurar essa frase, essa fase, que nós ainda não compreendemos, e por isso que nos movimentamos até entre espíritas, ou como, ou dentro das nossas atividades espíritas, repetindo uma série de procedimentos, que na verdade tem uma função, no primeiro momento, de dizer assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser daquele outro jeito, mas vai chegar um tempo que você vai se descobrir no processo, e você vai se libertar das dependências, do que te encarcera, você não vai precisar mais de regra, antigamente, quando inauguraram o parque municipal em Belo Horizonte, não tinha grade, o pessoal mais antigo vai se lembrar, o parque não tinha grade, tinha, a senhora lembra? Agora coloca grade e tem que colocar a placa para todo lado, não pise na grama, a definir que nós somos ainda seres que precisamos da heteronomia, da regra, da religião que impõe, do sistema que encarcera, que te impede, quebra a regra, destrói a constituição, que balbúgia que vai virar, porque até com constituição, os próprios constituintes quebram a regra em benefício próprio, imagine se tirar tudo, os homens perderemos o sentido, a definir que nós estamos ainda num estágio da retaguarda, Kardec foi descobrir isso em Iverdã, quando Pestalozzi foi ensinar para ele na teoria que é necessário educar a mente, é necessário educar o coração e educar as mãos, espetacular, para acionar a intuição, ele ainda não sabia da existência dos espíritos, mas ele foi descobrindo a teoria sob o ponto de vista moral, porque educar é necessário que você brilhe, purifica a sua mente, para isso você tem que aprender a selecionar os seus pensamentos, a sua produção mental, porque o universo é mental, existe o universo do seu domínio íntimo e o universo que vibra expectante quanto a sua inserção nesse procedimento, e para isso você tem que aprender a administrar a si mesmo, antes de querer se dar bem na sociedade, administrando a si mesmo, burilando, cuidando dos seus impulsos, você vai passar a ser um Cristo interno, então você tem que aprender a dialogar com Jesus, eu faço isso todo dia, ok, agora começa a dialogar com você mesmo, que é isso que ele espera, vós me chamais mestre e dizeis bem, eu sou, Jesus não é líder religioso que está com expectativa de você segui-lo, não é isso, ele quer que você descubra, que você entre num barco chamado conhecimento para se ingrar no mar em busca da sabedoria, para isso você não pode ter dependência, você tem que ser autônomo, mas você precisa do conhecimento, porque sem conhecimento você não se liberta, liberta do que? Dos seus limites, o que nós viemos fazer aqui hoje? Vencer limites, ah não, eu vim aqui receber o passe, ok, mas sabe qual é a função do passe? Atender o seu anseio, então a sua vontade disse assim, eu quero ir ao Glaxo, receber um passe, ok, você vai receber, só que em contrapartida, uma semente está sendo jogada, está sendo lançada, está sendo espargida no ambiente, por quem? Pelos espíritos, porque Allan Kardec vai descobrir a existência deles, e vai iniciar um processo de diálogo com eles, porque nós podemos dialogar com os espíritos, agora a questão, de acordo com o seu mundo mental, você vai dialogar com os espíritos que você vai escolher, pedir e obtereis, buscar e achareis, bater e abrir-se e usar, com quem você quer bater papo? Com quem vai te ensinar, ou com alguém que vai pactuar, com a sua indiferença, com os seus limites, com a sua irreverência, com os vícios, ou você vai ficar numa posição passiva, para ser influenciado por espíritos que também não querem fazer nada, a definir então o que? A teoria espírita, que foi desenvolvida por Allan Kardec, e essa grande obra, ela apresenta para nós, que o espiritismo é uma ciência filosófica, que tem nos seus fundamentos compreender a realidade espiritual, porque, então ela tem um fundamento psicológico, mas não é a psicologia do mundo, é a psicologia do fenômeno, então nessa psicologia eu vou verificar o seguinte, que de acordo com o meu comportamento, isso vai ter uma repercussão moral, o que que é o mundo espiritual? A gente lê os livros e fica querendo saber se tem, se tem parede, se tem carro, se tem água, se tem comida, ok, se informe, faz parte, mas eu estou convidando vocês para conhecer um professor chamado Allan Kardec, que ele vai dizer para você o seguinte, que o mundo espiritual é um mundo moral, se é um mundo moral, qual é a realidade do mundo espiritual que te aguarda, é a sua realidade interior, não tem mágica, não vai ter passe que vai resolver, não vai ter padre que vai encomendar missa, não vai ter Emmanuel, não vai ter Glacos que vai te dar solução, eles são na verdade representante das leis da natureza, que dialogam com você, como amigos, como a sua mãe dialoga contigo, como seu pai, seus filhos, seu marido, sua esposa, o seu advogado, aquele que está entrando na justiça contra ti, todo mundo está dialogando contigo, dizendo para você o que? Que as suas expectativas com relação às pessoas, elas podem ser ressignificadas, porque se você tiver expectativa com o mundo de fora, a tendência é que você fique amanhã ou com as mãos atadas ou vazias, decepcionado, frustrado, porque o nosso desafio não é vencer no mundo de fora, é vencer no mundo íntimo, Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Kardec descobriu isso, Emmanuel numa página, Emmanuel é um bem feitor para quem não o conhece, ele é um estudioso, profundo conhecedor das leis, do mundo espiritual, e ele vem, através de Chico Xavier, dizer para nós que nós podemos entrar nessa escola, e nessa escola não existe melhor ou pior, o que vai garantir a sua permanência nessa escola, é você levantar o dedo e se matricular, ponto, mas não precisar de um personal training para dizer o que você tem que fazer, porque o que ele vai falar, como eu já ouvi de um, as pessoas me pagam para dizer para elas, para mandar nelas, porque tudo que eu falo, todo mundo já sabe, então nós pagamos para alguém mandar, significa porque nós não temos disciplina, nós não temos um foco determinado para colocar em prática o que eu preciso, Kardec descobriu isso, e veio nos mostrar então que a ciência espírita é uma ciência que não vem para mudar o mundo, ela vem contribuir na mudança do mundo, portanto o espiritismo dialoga com as ciências, mas, acima de tudo, aquelas que estão interessadas nos valores éticos, estéticos, morais, sobre o ponto de vista da intimidade e da realização dos seres, qual a nossa destinação? O espiritismo inclusive inaugura uma etapa em que nós podemos olhar para o passado e debater de onde viemos, você pode fazer isso todos os dias, olha no espelho, não é preocupado de onde, mas preocupado, atento ao que te trouxe, as suas motivações, as suas tendências, sua memória, esse é o seu passado, não precisa você saber se você foi rei ou rainha, que é o que o povo quer, só quer protagonismo, ninguém quer ser, ter sido escravo, ter sido torturado, não é? Ninguém quer pensar num passado que sofreu bullying, querem? A gente não quer agora, por isso é que a gente briga tanto, porque somos vítimas, geração mimimi, dá vontade de ir embora, mas é a mais pura verdade, geração pó de arroz, purpurina, espetáculo, holofote, e pouco compromisso em olhar para dentro de você mesmo e falar assim, o que eu preciso de mim? para que eu possa ser uma pessoa melhor, é muito mais fácil brigar em família, criar inimigos, do que enfrentar os amigos, como aqueles que estão numa jornada evolutiva, como eu mesmo, cada um com as suas características, somos então espíritas inclusivas, plurais, fraternas, amigos, respeitosos, não cabe preconceito, mas eu não posso me apoiar em questões lusco-fusco para garantir segurança íntima, Kardec descobriu tudo isso, ele foi descobrir então várias teorias, então eu quero esquadrinhar a obra de Kardec em duas teorias para vocês, a teoria da pautada na reencarnação, evolução, permanente, constante, somos nós, estamos aqui, que Deus propõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir, mas a reencarnação foi a escolha tua, foi você que levantou o dedo e falou assim, hashtag Belo Horizonte, www, aquele o bairro, o endereço, mamãe, foi tu que escolheste, e olha que eles também te aceitaram, então é um contrato, ok? Então não pense que você vai ter outra mãe, não, é esta, você não vai ter outro pai, é este, você não tem como julgar um filho fora para ter outro, tem? Não, eu deletei, porque tem ódio dele, mas ele é o seu filho, porque na verdade, ele é no sentido de, ele está com o seu filho, com sua mãe, são pessoas que nós abraçamos, algumas delas nós suplicamos, pedimos mesmo, me dá uma chance, e hoje eu estou trocando os pés pelas mãos, eu não tenho coragem de trocar a fralda da minha mãe, você já parou para pensar que ela trocou a sua? eu não tenho paciência porque ela está surda, foi ela que te ensinou a beabá, pegaram aí? Como somos utilitaristas? Então meu amigo, ao invés de brigar com o mundo, ou se sentir incompetente, busque uma reflexão com esses líderes, que na verdade são educadores que não vieram te impor nada, mas eles estão te dizendo que você pode tudo, aliás, a palavra poder, ela foi no nosso mundo completamente deturpada, mas a palavra poder sob o ponto de vista da filosofia, ela é tudo, poder é tudo, mas poder nascer, poder viver, poder escolher, isso é espetacular, mas ninguém está falando poder mandar, isso é vaidade, isso é complicação, Kardec foi descobrindo tudo isso, e ele escreve então uma teoria moral espírita, eu estou rascunhando rapidamente, o que vem a ser a teoria pautada na reencarnação da evolução, a teoria da discussão com os espíritos, diálogo, mediunidade, que se faz o tempo todo, porque tu é médium, todos temos graus de sensibilidade, x, y, z, de acordo com a característica, de acordo com o conhecimento, de acordo com o comprometimento, você pode muito, se você acreditar que você é competente para isso, mas, tem que estudar, quer? Não pense que vai cair do céu, a teoria espírita, ela não caiu no colo de Kardec, como alguns espíritas chegam a dizer, tudo foi revelado pelos espíritos, não é não amigo, eu quero te convidar para mergulhar no século XIX, e verificar que, por exemplo, as questões tratadas no livro dos espíritos, todas elas eram debatidas em Sorbonne, Kardec pega o pensamento e vai dialogar para ver o que que os espíritos iam dizer sobre os debates acadêmicos, ele era um pedagogo, ele era um educador, e o sonho deles era o sonho de que hoje nós, como estamos aqui, em pleno século XXI, comemorando 215 anos do nascimento dele, nós atingíssemos esse patamar de ter liberdade de debater, o espiritismo não é uma religião que vem concorrer com outras, o espiritismo, na verdade, ele é uma proposta filosófica que dialoga com todas as religiões, por quê? Como eu disse, ele não veio competir, ele é uma ciência filosófica que está disponível para todas as pessoas que se interessam, porque quando nós começarmos a ter a lucidez de verificar a beleza que é a vida, sob o ponto de vista dessa filosofia que pode nortear os nossos destinos, eu aposto as minhas fichas que nós vamos deixar de reclamar tanto e fazer mais, como afirmava Emmanuel Kant, o filósofo, desenvolver o culto do dever, é o que nos diferencia dos animais, os animais não tem dever, eles trabalham preservando-se e perpetuando espécie, esse é o animal, observe que todos os nossos movimentos na terra, que se vincular apenas na preservação e na perpetuação, amanhã tu morre, por inanição, por falta de sentido, aí os espíritos poeticamente vem dizer, o amor é o alimento das almas, aí a gente fica assim, não, mas que bonito, o amor é o alimento das almas, vou amar, para você amar, tem um lado que precisa de ser racionalizado, para você administrar os seus sentimentos, você não pode ficar sendo movido apenas por eles, porque ele te engole, temos que adotar um critério o juízo crítico de tudo, não adianta você querer e a vida dizer, é melhor não, aliás, tem sempre que ponderar, dentro das linhas do juízo da necessidade e da circunstância, Allan Kardec merece de todos nós uma reverência, um respeito que vai sendo desenvolvido a cada momento que você for se deparar com o que ele nos legou, que nos deixa sem palavras, eu agradeço estar com vocês, para dizer ainda que existe milhões de caminhos que podem ser percorridos para falar de Kardec, mas nós optamos em tentar trazer aqui as linhas filosóficas, porque elas são incompreendidas no nosso meio, a teoria espírita ela é esquecida, ela foi guardada, nós somos hoje muito mais místicos, muito mais religiosos do que educadores, nós debatemos pouco o fenômeno da reencarnação, sobre esse viés de um processo de educação espiritual, ninguém veio aqui para pagar nada, Kardec escreve, esquadrinha essa teoria no livro A Gênese, a tradução da quarta edição, que está começando a circular, porque é o livro que a gente conhece, não, foi todo fraturado, adulterado mesmo, Kardec esquadrinha o processo da reencarnação como uma metodologia de evolução, que toda a ideia de que você vem para cá para pagar alguma conta, ela é um princípio heteronômico de religiões que definem poder e submissão, como o catolicismo, como o islã, você sabe qual é o significado da palavra islã? Submissão, você não tem que ser submisso aos princípios do Espírito, você tem que compreender e se libertar com ele, como uma águia em busca de um voo, que vai te levar para outras paragens, que Deus nos abençoe. Conta-se que logo após a sua desencarnação, em março de 1869, quando o corpo ainda não havia baixado no sepultamento, no cemitério de Monte Metré, para descansar à sombra do domen dos seus valores, valorosos antepassados, uma multidão de Espíritos veio saudar o Mestre no limiar do sepulcro, eram antigos homens do povo, seres infelizes que ele havia consolado e redimido com as suas ações prestigiosas, e quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando-a como uma luz que por sua vez era formada de expressões de seu evangelho segundo o espiritismo, ao mesmo tempo que uma voz poderosa e suave dizia ao infinito, 30 segundos, Kardec, regozija-te com a tua obra, a luz que acendestes com os teus sacrifícios, na estrada escura das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade, o mel suave da esperança e da fé, que derramastes nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança na minha misericórdia, hoje, se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro, no céu estão guardados todos os prantos que chorastes, e todos os sacrifícios que empreendestes, alegra-te Kardec no Senhor, pois os teus labores não ficaram perdidos, tua palavra será uma benção para os infelizes e desafortunados do mundo, e ao influxo de tuas obras, a terra conhecerá o meu evangelho no seu novo dia, Jesus abraça o seu discípulo, na descrição de Humberto de Campos pela mediunidade de Chico Xavier, a palavra de Humberto reportando a fala de Jesus, diz o que nós não temos competência de dizer, mas como um discípulo de Kardec e amigo da casa de Glacos, eu gostaria de convidá-los, conheça Kardec, porque não existe espiritismo sem Kardec, e eu não tenho dúvida de que Jesus vai fazer luz no seu coração ainda mais, como nessa noite e para todos sempre, Ave Cristo.